Fala aí meus amigos, eu estou aqui hoje para mais um vídeo, a galera me perguntou muito o que eu achei das simulações de drive na Ampere Stomp 2 e eu estou aqui para mostrar os 4 drives que eu mais gostei nessa pedra, todos os drives são muito bons, mas sempre tem aqueles que a gente gosta mais, que a gente identifica mais então é isso aí, vamos lá, estamos aqui com a tela aberta, estou só com um reverb assim aqui, tudo aqui que você está ouvindo está no Ampere, beleza? estou com a guitarra ligada direto no Ampere então, deixa eu diminuir um pouco esse reverb que eu achei que está muito longuinho ok, então o primeiro drive que eu gostei, que eu sempre uso, eu tenho medo do meu pedalboard, que é a simulação do Timmy, que fala, do Paul Corsair Timmy ele é um ótimo primeiro estágio e ele combina bem com qualquer drive, mano, quando você quer somar, pode somar ele, mas ele também com alto ganho, ele fica muito legal também ele tem um grave bem legal tem essas clipagens dele que vai deixando ele... aqui corta um pouco daquele grave que a gente estava ouvindo eu acho para que eu sei que ele ficou ali e vocês estão me lingu whom enquanto nem quem está subindo mas eu sempre gosto de usar ele mais assim nessa pegada mais que ele é um drive bem dinâmico né com a mão mesmo você consegue sujar e limpar ele com facilidade ok depois do meu segundo drive que eu curti muito foi o zen garden que esse eu já vi vários e nunca tive esse pedal o original né que é esse pedal tá aparecendo aqui mas é eu sempre vi vídeos dele tem muitos pedais que são baseados nele e esse pedal eu gostei muito dessa simulação de drive drive visão bem ele somado com o time também fica muito bom vai nós e aí e aí e aí e aí e aí Ok? E o outro drive que eu curti muito foi esse aqui, ó. Ele também é um ótimo drive, assim, pra primeira estágio. Ele tem, ele tem, ele ressalta mais uns médicos. Ele tem, ele tem, ele ressalta mais uns médicos. Ele tem. Ele tem. Muito legal. Somado com o time também ele fica muito legal. Mano, o pedal que você, o drive que você quiser somar, usa o time, ele soma bem com qualquer drive fica muito bom. Esse pedal é bom, velho. E o outro que eu curti também foi esse aqui ó. O forcer drive que ele é baseado no OCD, eu curto muito o OCD. Já é um overdrive indo mais para o high gain. Ele é bem... E o outro que eu curto. 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 Então se você quer um drive assim mais com presença, é esse cara aqui. É claro que tem outros, tem aqui ó. Você vai ter Turbo Screamer, vai ter também ali na vibe do Blues Drive da Boss né. E tem outros muitos aqui. Mas tem o Blues Break também, o Morning Glory né. Tem vários outros opções. Mas esses quatro foram os que mais me chamaram a atenção. Os que eu mais curti. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer coisa, deixe um comentário aí. Dizem o que você achou do vídeo. E é isso. É nóis. Beleza? Valeu. Falou. Não se esquece de deixar um like no vídeo. E de se inscrever também. E até o próximo vídeo. Valeu.